Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma super dica, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre observabilidade dando continuidade nos vídeos que a gente tem feito, começamos com o Health Check, avançamos ali para o Serilog para gerar logs de maneira estruturada, com informações interessantes sobre a nossa aplicação, sobre consumo de memória, etc e agora a gente vai meio que juntar as pontas, eu estou gerando dados de aplicação, logs e eu gostaria de visualizar esses logs em alguma ferramenta e aí a gente vai começar a falar um pouquinho de algumas ferramentas de mercado, são várias ferramentas legais dessa vez eu resolvi mostrar aqui, trazer o Elasticsearch e o Kibana, além também do Jaeger então para começar, Elasticsearch provavelmente você já deve ter ouvido falar, é um banco de dados muito utilizado bem interessante, principalmente para quem quer trabalhar com indexação de texto, a gente está falando de log e log não é mais do que um conjunto de texto estruturado, seguindo um determinado padrão e o Kibana basicamente conecta nessa base de dados e a gente tem a possibilidade de avaliar os logs que são gerados e a partir desse conteúdo também gerar dashboards, ok? nesse primeiro momento a gente vai fazer o que? a gente vai subir a infraestrutura dessas ferramentas, pegar a nossa aplicação .NET, conectar nessas ferramentas e fazer uma análise um pouco mais superficial porque no futuro a gente pode criar dashboards, a gente pode discutir a respeito das melhores práticas de outras ferramentas, mas aí o vídeo ficaria muito longo para a gente fazer isso e eu quero fazer algo bem detalhado assim, bem passo a passo, ok? então a gente vai utilizar aqui o Elasticsearch, você geralmente deve ter ouvido aquela stack chamada Elasticstack, o Elk, Elasticsearch, Logstash, Wikibana, é muito comum isso daí, é bem usado mas você também tem lá o Grafana, Prometheus, enfim, tem uma porrada de outras ferramentas e a gente também tem o Jaeger, o Jaeger é uma ferramenta interessante feita pelo Uber é uma ferramenta para trace distribuído, né? o que seria trace distribuído? bom, a gente está utilizando aquela aplicação de blog que a gente fez que é uma aplicação que bate no banco de dados SQL Server, traz os dados e o front-end vai lá e faz o cache de output, né? o output cache, né? usando o Redis beleza, nada de novo, a gente já viu isso daí algumas vezes só que agora eu quebrei essa aplicação em dois pilares o front-end e o back-end basicamente eu subi um back-end aqui, MyBlogBackend que tem uma API bonitinha para nós aqui que lista os meus posts tranquilamente, certo? e eu tenho aqui o nosso próprio blog funcionando, né? onde a gente consegue navegar, a gente consegue filtrar enfim, nada de anormal, beleza? caindo para o código em si o que nós temos aqui? eu tenho o meu back-end que é um Web API, né? o Minimal API, bonitão aqui a gente tem os endpoints tranquilos aqui de boa, utilizando o Entity Framework nada de anormal nós temos o front-end também onde nós temos os Razor Pages normais que a gente utiliza aqui para fazer as consultas bater ali no nosso endpoint e configurar o output cache aqui também usando o Redis e nós temos também uma biblioteca que eu chamei de shared que compartilha alguns dados como por exemplo alguns modelos aqui que são a estrutura de dados que meu endpoint retorna então eu utilizo essa biblioteca tanto no endpoint, no back-end quanto no front-end e eu também tenho uma pasta aqui de extension onde eu padronizo aqui, por exemplo os nossos health checks e a gente tem também aqui uma extensão de log então basicamente o que eu fiz é uma biblioteca que eu compartilho entre as duas pontas e você consegue usufruir aqui na parte de health check e na parte de logs tranquilamente por que eu fiz essa madeira? porque eu queria que fosse didático e o mais simples possível e que eu tivesse pelo menos uma possibilidade de um serviço A consumir o B basicamente o front-end batendo no back-end beleza? essa estrutura não é padrão não é modelo de nada isso aqui é didático saiba disso tá? é totalmente didático beleza? posto isso o que nós vamos fazer agora pessoal? se você acompanhou o vídeo do Serilog você viu lá que a gente tem uma ferramenta um plugin chamado que a gente chama de Syncs que nada mais é do que plugins que vão pegar o log que o Serilog está gerando e vão fazer algo com ele como por exemplo escrever o log no console escrever no arquivo texto enviar por exemplo para o Elasticsearch enviar por exemplo para outra ferramenta que eu possa ter que está consumindo isso tipo um data dog da vida isso é uma coisa interessante por isso que a gente usa o Serilog o Serilog ajuda a gente bastante nesse tipo de situação para a gente começar eu vou trabalhar aqui no shared por quê? porque eu quero que tanto o back-end quanto o front-end usufruam dessa minha desse meu log que vão cuspir o log as duas ferramentas vão cuspir o log para o mesmo lugar nós estamos centralizando os logs então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou procurar um sync que é Serilog Sync Elastic Search já está aqui do filtro bonitinho versão 10 ok com isso a partir do momento que eu tiver isso que ele instalar aqui ele já está instalando eu vou ter aqui um options ponto write to Elasticsearch olha que coisa linda só que aqui eu preciso ter algumas configurações umas pré-configurações aqui então eu vou dar um new Elasticsearch sync options que aqui eu preciso pegar alguns dados interessantes como por exemplo a URL de onde está o Elasticsearch isso que é uma coisa interessante e eu tenho aqui uma informação que é fundamental que é o auto-register template basicamente quando eu coloco como true o que ele está falando aqui quando a nossa aplicação subir ela vai se registrar no Elasticsearch e já vai configurar os índices para que a gente consiga enviar os dados e ele consiga indexar ok basicamente a gente vai ter aqui o index format certo esse index format aqui ele é o formato é o nome do index que a gente vai dar ok para que a gente identifique ele dentro ali do Kibana certo e que a gente consiga fazer com que a ferramenta comece a indexar os dados e cada cada aplicação vai ter o seu próprio nome de index e a gente consiga depois efetuar buscas por ele então basicamente eu até deixei aqui para ter isso vindo de arquivo de configuração então basicamente eu vou ter aqui um configuration file e aqui o que ele está falando aqui acho que ele vai até sugerir para mim Elasticsearch index certo deixa eu só minimizar aqui na verdade eu dei até outro nome aqui para ele eu dei aqui index deixa eu ter que eu tenho a colinha de alguns nomes que não index format prefix aqui ó que é o prefix ok então basicamente a gente vai passar o index format prefix deixa eu já criar esse item aqui no front end pelo menos depois a gente dá um ctrl c ctrl v no nosso o nosso back end aqui a gente vai ter o que a gente vai ter aqui o index ó aqui ele já pegou ri mas esse index eu não quero assim eu quero index format prefix opa então ctrl z aqui esse carinha vai ser aqui e aqui eu vou colocar como my traço blog traço front end ok basicamente é isso que a gente faz aqui certo feito isso a gente tem mais duas configurações que são configurações de estrutura desses índices né basicamente a gente vai ter o número de réplicas né e o número de shards né o número de réplicas que geralmente vão ser dois e o número de shards aqui o número de réplica um e o número de shards dois essas informações aqui elas são utilizadas pelo próprio Kibana pra fazer com que você tenha replicações de dados ou que você tenha ali divisões de dados pra deixar a infraestrutura do Kibana mais robusta ok isso é uma parte mais de infraestrutura você não vai subir o Kibana numa máquina qualquer né mesmo porque ela vai ser bombardeada de Kibana no caso o Elk como um todo você não vai subir em qualquer lugar você tem que subir em uma infraestrutura boa e aí você pode segmentar os dados você consegue trabalhar com shards consegue trabalhar com um pouco mais de informações ali pra que você consiga essa robustez nessa ferramenta ok então eu coloquei isso aqui esses dados bonitinho deixa eu só pegar agora esse index aqui e tem uma informação importante né a primeira informação importante que a gente vai passar ali é o endpoint aqui eu passo o nosso querido endpoint então eu vou passar aqui ó esse dado aqui que é o URI só que esse URI vou deixar ele aqui var elasticsearch URI eu vou dar um new URI e aqui eu vou dar um exclamação só pra ele parar de reclamar mas isso aqui é meio perigoso né então basicamente a primeira coisa que eu passo assim onde é que tá o meu elasticsearch certo ok o elasticsearch deixa eu colocar o nome da variável bonitinho URI onde é que tá o meu elasticsearch pra eu poder me comunicar me conectar a ele e começar a enviar os dados tá aqui né eu já passei aqui da onde que eu tirei essa porta pessoal 900 9200 se a gente vier aqui ó o nosso kibana ele já tá de pé ok ele tá funcionando bonitinho e ele também tem o elasticsearch funcionando aqui essa porta 9200 tá onde tá exposto anjo mas como é que você subiu da onde você tirou isso né como é que eu faço pra subir beleza deixa eu só copiar aqui pro back-end e eu já explico e já dou uma dica também super interessante aqui eu vou colocar back-end onde é que tudo isso está tá no meu docker compose se você não utiliza docker se você não conhece docker recomendo muito estude containers por quê porque é uma ferramenta fantástica que vai te permitir fazer coisas fantásticas na sua máquina de maneira muito simples como por exemplo subir toda essa infraestrutura que eu tenho o elasticsearch eu tenho o kibana aqui conectando o elasticsearch eu tenho o jegger subindo aqui também ok eu tenho o redis funcionando aqui também porque o meu front-end ele tem um output cache ele faz cache das páginas ali e coloca no redis então eu nem toda hora eu fico batendo no meu banco de dados que aliás o banco de dados é um sql server rodando no linux não sei se vocês sabiam mas já há um bom tempo o sql server roda no linux e também está rodando aqui em container tanto é que se eu vier aqui dentro do nosso querido docker olha que coisa legal que a gente tem dentro do dashboard ele vai mostrar pra gente que o jegger está rodando o kibana sql server elasticsearch e redis angelo mas eu não sei como montar um docker compose eu não sei quais são as variáveis de ambiente pra que que serve cada coisa dessas não tem problema ó nós temos aqui um awesome awesome cadê compose awesome acho que é assim é difícil essa palavra de pronunciar né o português eu já falo eu tenho um português intermediário imagina inglês eu vou deixar essas documentações todas no vídeo tá mas é awesome awesome enfim isso é um conjunto de docker composes de arquivos com várias com várias infraestruturas prontas pra você usar eu quero um end next com um aspnet core com um mysql tá aqui ó você simplesmente vai entrar navegar e ele vai te dar uma pastinha explicar a estrutura que você precisa que ele tem né e vai os arquivos que compõem essa estrutura e dentro deles você tem um docker compose então docker compose tá aqui ele sobe o back end que é a sua aplicação aspnet ele sobe um banco de dados mysql que é o mariadb ele já cria os volumes já faz tudo bonitinho e ele cria um proxy aqui que é o end next tá bom esse proxy aqui basicamente ele vai configurar ele deve ter uma pastinha chamada proxy aqui ele tá subindo o end next pra gente tá vendo o end next alpine e aqui ele tem um config que faz essa parte de proxy enfim você praticamente tem tudo que você precisa eu peguei essas configurações basicamente desse desse trio parada dura aqui elasticsearch logstash que é o elk eu não subi tudo eu subi o mais simples possível até pra até pra ficar mais fácil né mas tem tudo aqui que você precisa quando você entra aqui ele explica bonitinho o que cada um faz as portas que cada um estão quais são as as urls que eles utilizam e como é que eles se comportam então você tá vendo aqui eu tenho o elasticsearch tá aqui eu tenho o logstash aqui bonitinho eu tenho o kibana enfim então você não precisa se preocupar isso aqui é uma mão na roda outra coisa se você tem acesso ao chat gpt golaço também gera pra você bonitinho beleza vou deixar aqui pra cima pra gente depois visitar então eu subi toda essa infraestrutura com docker compose up e ela tá rodando ali beleza feito isso turma o que nós vamos fazer agora eu fiz a inclusão dessas chaves aqui pra nós ok essas chaves aqui já estão configuradas beleza eu tenho aqui tudo funcionando eu vou subir as minhas duas aplicações primeiro eu vou subir o nosso querido back end ele vai subir rapidinho beleza beleza agora nós vamos subir o nosso front end ok tá subindo ali quando a gente entrar no nosso kibana aqui deixa eu só fechar essas duas janelas aqui porque elas já estavam abertas ali quando eu entro no nosso querido esse aqui é o é a documentação quando eu entro aqui no nosso querido kibana local host tá aqui tá dizendo que no data no dado não tá seguro que eu tô rodando a minha máquina sem autenticação sem nada né então eu vou dar um desmise aqui basicamente o que essa ferramenta tá me dizendo assim olha se eu entrar aqui pra ver esse discover no analytics você fala assim ó pra visualizar os dados eu preciso criar índices você precisa criar os índices né que é onde vão estar armazenados os as informações que as aplicações estão mandando primeira coisa que eu vou fazer aqui é entrar em stack management ok index management e olha que coisa interessante apareceu pra mim dois índices da onde que tiraram esses índices bom se você se recordar aqui nós colocamos essa tag aqui my blog back end e ele já se conectou aquela url certo e já criou pelo auto register template ele já automaticamente enviou esses dados lá ok isso já é uma mão com açúcar tá ali né então eu tenho um prefixo que é my blog my traço blog traço ou é back end ou front end e eles estão aqui eu vou copiar só um nome desse daqui pra ficar mais fácil pra nós feito isso o que acontece eu tenho que criar agora né isso aqui são os índices onde vão estar armazenado as minhas informações por exemplo eu já tenho 25 documentos né que são os dados que são enviados pra dentro da minha do meu banco de dados aqui tem algumas informações do próprio índice a gente não vai entrar muito a fundo nisso mas eu tenho aqui os index partners né que nada mais é do que eu criar aqui uma forma ele já reconhece que eu tenho dois índices uma forma dele consumir essas informações a partir do momento que elas forem injetadas né forem inseridas dentro do meu banco de dados então meu index partner o que eu vou criar aqui eu vou criar um index partner pra back end e quando eu coloco aqui o asterisco significa o seguinte toda vez que for criar um novo índice pro meu my blog back end por exemplo a minha aplicação reiniciou eu criei outro índice ele vai criar com uma nova data concorda? quem tá pegando datetime.now certo? que é esse cara aqui ó então toda vez que eu criar o novo ou ele fizer o refresh disso né por padrão ele pode criar um índice por dia ou por uma configuração que você pode setar eu vou sempre armazenar no mesmo local então toda vez que criar algo dentro dessa estrutura my blog back end traço e alguma variação estará centralizado no mesmo local que seria my blog back end ok? e aqui o que ele vai falar assim Angelo qual que é a a o campo daqueles dados porque eu já tenho esses dados aí tá eu tenho toda aquela estrutura que foram mandados mas qual que é o campo de data né justamente pra gente quebrar essas informações né data e hora minuto e segundo eu falo que é o meu timestamp e criei aqui esse índice pra nós beleza feito isso deixa eu voltar aqui e eu vou criar mais um porque eu quero criar pro frontend certo aí Angelo mas eu poderia deixa eu pegar aqui frontend Angelo poderia colocar o nesse caso aqui ao invés de colocar o prefixo ali o sufixo no caso frontend eu colocar só my traço blog traço asterisco poderia você pegaria os dois sistemas ali ao mesmo tempo então todos os logs gerados por esses dois sistemas estariam no mesmo lugar pode fazer isso não pode depende do seu caso então você pode analisar se nesse meu caso como só tem duas ferramentas ali dois serviços não teria problema nenhum mas quando você tem um cenário onde o seu back-end é consumido por 5, 6, 10, 30 APIs diferentes aí você tem que considerar quebrar esses índices aí para que você consiga de uma maneira um pouco mais simples obter informação específica no momento que você está fazendo algum troubleshoot mesmo esquema aqui timestamp create index pattern e beleza com isso o que nós já temos aqui turma se eu vier aqui em discovery olha que coisa bacana aqui eu tenho dois índices o back-end e o front-end e aí eu consigo pegar do back-end aqui ó todas as informações que estão sendo logadas vamos por exemplo aqui navegar um pouco só para ele né pode aqui a gente pode até navegar diretamente aqui também não tem problema nenhum pega esse daqui ó vem aqui pegar os os novos gerar aqui eu devia ter gerado uma página de erro mas a gente pode forçar um erro lá também não tem problema nenhum execute e beleza automaticamente a gente vai ver agora é 22 e 49 né esse cara aqui deixa eu dar um um refresh ele vai pegar aqui para nós pode ser que ó aqui é 22 e 55 aqui 22 e 54 56 segundos aqui 50 segundos ok então a gente começa a ter várias informações aqui ó e tudo estruturado entendeu porque que a gente estrutura o log justamente para a gente conseguir fazer essa visualização não apenas isso você está vendo esses campos que estão aqui do lado eles podem servir para ajudar você a filtrar né e você pode fazer também o filtro por request ID ou você fazer algum tipo de filtro aqui sei lá pelo nome da aplicação e você consegue verificar fazer esse tipo de fields application existe quando esse campo existir aqui você vai ele vai filtrar então posso até tirar esse filtro daqui você tem outras outras formas de fazer consultas então você tem uma linguagem chamada Kibana Query Language isso aqui é muito legal você entender como funciona não é tão difícil né é uma linguagem basicamente você vai fazer ali lembra um pouco SQL você pega o campo e coloca um operador ali alguns operadores eles são diferentes do SQL por exemplo igual aqui no caso é dois pontos então eu quero fazer por exemplo que o assembly name contens por exemplo quer dizer existe igual assembly name igual a mysql eu acho que mysql não myblog será que ele vai fazer isso daqui não acho que é só o nome né o dois pontos ele consiste em igual acho que não tem esse myblog back end acho que é isso é isso aí myblog back end então eu consigo pegar o fields.assembly name e filtrei por aqui isso aqui é muito legal porque você tem a possibilidade de criar vários vários filtros você pode salvar essas queries entendeu então aqui você pode criar então aqui você pode criar filter by assembly name e com isso você você consegue compartilhar isso daqui depois verificar todas as as queries para executar isso aqui é bem bem legal acredita em mim isso aqui é sensacional deixa eu tirar isso aqui para limpar opa deixa eu tirar esse filtro aqui para limpar e mandar ele atualizar ele vai trazer de todos beleza vamos ver o front-end também né o front-end está aqui certo então ele vai fazer aqui ele por um motivo trouxe ali também não precisava e aí também está fazendo vamos fazer as requisições aqui ó myblog novidades development vamos navegar aqui bonitinho ele vai trazer um monte de informações se a gente vier aqui ó a data ali é 58 deixa eu dar um um control F5 ele salvou aqui porque ele está sempre indo não deveria mas a gente tem ó 22 e 57 e 58 ó bateu aqui e a gente começa a ter um monte de coisa qual que é o nome do índice as informações que a gente tem etc 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 beleza inclusive ó vamos fazer o seguinte aqui eu vou pegar do back-end ele sempre está salvando caramba deixa eu salvar isso aqui por algum motivo ele ficou aqui do back-end aqui vamos tentar ver é pra pegar ó esse cara aqui que é o nosso querido entity framework né o entity framework vai logando uma pá de informações e alguma delas é as queries que a gente tem deixa eu ver se eu consigo aqui pegar referência tal 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 se a gente consegue colocar aqui vamos ver se ele tem fields command text o command text aqui ele vai ter aqui deixa eu ver aqui o que existe porque aqui ele vai trazer provavelmente ah é isso aí mesmo command text tá com medo de ser outro outro nome de argumento mas aqui o command text ele vai trazer pra gente um fields command text que é o que tem a nossa querida query isso aqui é uma coisa legal então você começa a ver que eu tenho várias informações eu sei quais são as queries que foram executadas a hora que foi executada tem uma pá de dados aqui e basicamente esses dados eles são nada mais do que alguns é uma estrutura json que é a estrutura que o próprio Elasticsearch espera que você envie pra que ele seja indexado então a gente tem muito disso aqui também o que a gente pode fazer uma brincadeira aqui vamos voltar aqui de novo stack management eu vou criar o index partner certo que é basicamente um que ignora ali pra gente tanto o front-end quanto o back-end ele vai trazer tudo das nossas das nossas o que ele tá falando aqui my blog asterisk ele não deixou deixa eu fazer o seguinte deixa eu quebrar deixa eu remover esses índices aqui remover esses índices aqui e vou remover remover esse índice aqui também e vou criar um novo com esse padrão aqui beleza ele vai pegar aqueles dois aqui eu certo o timestamp beleza ele criou aqui provavelmente ele vai dar dizer que não tem mais ah deixa eu dar só um refresh aqui beleza my blog então ele tem um que pega todas as informações as informações de todos deixa eu fazer aqui umas navegações quando você navega aqui ele vai bater nos dois ali não tem problema vai pra cá vem aqui my blog papapá e ele vai aos poucos começar a gerar os logs pra gente tá vendo que tá gerando aqui e a partir disso a gente começa a fazer uma pá de análise olha os sqls maroto rodando aqui e tranquilo a parte de dashboards você pode criar um novo ou você pode instalar algum que já vem que já tem dentro da galeria deles inclusive você consegue por exemplo conectar algum dashboard a alguma ferramenta se não me engano ele tem aqui o jäger não tem jäger aqui não se não me engano ah não isso aí é no grafana mas enfim se você utiliza por exemplo um sqlserver ou algo do gênero você consegue conectar né a essa ferramenta e criar logs a partir desse dashboard que já te dá algumas algumas informações pré-configuradas então isso aqui é uma mão na roda tem muita coisa prometeus redes enterprise enfim tem coisa pra caramba no windows enfim dá pra você fazer uma pá de 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 coisas aqui fantásticas ok nesse caso a gente não vai entrar tanto nesse 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 mundo mas a gente agora vai falar do que do nosso querido jäger né o jäger ele já tá configurado aqui pra nós deixa eu entrar aqui pra pegar a porta do nosso jäger que eu sempre confundo eu não consigo lembrar de todas as portas deixa eu colocar aqui mesmo né jäger deixa ele tá aqui deixa eu ver aqui ele já conectou pra gente mas eu acho que ele tá com o banco de dados dele é antigo pelos testes que eu fiz antes tá mas vamos fazer o seguinte ó eu vou agora parar a nossa aplicação aqui por quê a gente precisa pegar os dados de métricas que nós temos de comunicação entre uma ponta e outra que é o HTTP client nós precisamos pegar dados do próprio AspNet Core e a gente precisa enviar essas informações pra essas ferramentas que no caso o Elasticsearch Kibana etc e o Jäger também o log ele já tá sendo feito com o nosso querido Elasticsearch beleza agora nós precisamos configurar aqui uma forma da gente enviar dados de métrica certo para alguma ferramenta que consiga analisá-los então pra que a gente consiga ter esses dados analisados por um conjunto de ferramentas grandes como por exemplo o Jäger ou ainda um Zipkin da vida ou enfim qualquer APM ou algo do gênero a gente pode utilizar um padrão que é o que a gente chama de Open Telemetry ok o Open Telemetry basicamente ele pega as informações da sua aplicação de um jeito padronizado é um protocolo né estão regras bem definidas e ele tem uma estrutura de dados certo muito bem definida que só o fato de eu ter essa estrutura de dados do jeito que a gente que eles padronizaram eu consigo plugar em qualquer ferramenta quando a gente olha por exemplo aqui no Elasticsearch ele também tem a parte do Open Telemetry e tudo mais eu nunca testei mas de qualquer forma eu tenho que usar algo como manda para o Elasticsearch se amanhã ou depois eu precisar mudar a ferramenta eu vou ter que instalar um outro sync agora eu mando para o Prometheus para outra ferramenta eu tenho que instalar um DataDog eu tenho que instalar um outro sync e configurar quando eu estou com Open Telemetry não porque é um padrão todo mundo já deveria pelo menos a mais magadora maioria das ferramentas já conhece esse padrão então basicamente eu vou instalar alguns conjuntos de ferramentas aqui para nós eu tenho uma colinha aqui também porque ninguém é de ferro para lembrar isso aqui então a primeira coisa que eu vou fazer é Open Telemetry opa Open telemetry Open com N telemetry aqui ponto exporter e aqui a gente tem uma porrada de informações que eu posso exportar como por exemplo o próprio console que é o primeiro que eu vou colocar certo mas antes aqui eu deveria ter pego por exemplo o Open Telemetry que é o protocol que esse é o mais importante de todos porque é onde tem todas as informações e estrutura de dados que ele utiliza então eu deveria ter sido o primeiro que esse daqui minha colinha está invertida o Open Telemetry Hosting que é o Extension Hosts para a gente poder fazer uma injeção de dependência bonitona nesse pacote e aí a gente tem o Instrumentation também Instrumentation HTTP ok ah ele já está aqui no host acho que ele já está instalado por dependência AspNet Core está aqui vou colocar o SQL client porque a gente está usando um banco de dados aqui também acho que já está automaticamente instalado aí e eu vou colocar aqui também ah o Serilog que eu quero que o Serilog também Serilog .syncs .opentelemetry vou tirar isso daqui e pegar esse carinha aqui para nós beleza feito isso instalei vamos ver como ficaram nossas bibliotecas aqui olha só deixa eu pegar aqui o Open Telemetry ele está aqui uso poli console Open Telemetry host AspNet HTTP Runtime SQL Client beleza AspNet aqui também o próprio AspNet aqui a ferramenta do Doget já ordenou bonitinho vamos usar Extensions aqui e o que eu vou fazer agora eu vou criar um extension method eu acho que eu vou criar com essa mesma estrutura aqui só que eu vou colocar ele como privado Edge Open Telemetry eu acho que ele não vai precisar do configuration qualquer coisa eu coloco e aqui no services eu vou passar um Edge Open Telemetry e vou passar aqui o App Name que ele está passando ali deixa eu colocar como privado porque se eita opa App Name App Version aqui aqui a gente vai começar a fazer a brincadeira desse carinha aqui também para a gente então a gente tem um overload que de fato é o Open Telemetry aqui que veio embarcado que vai dar um Edge Open Telemetry e nesse caso aqui eu vou fazer com With Tracing certo e mais para baixo With Metrics beleza então eu vou pegar as métricas de algumas ferramentas que a gente tem ok e aqui eu vou pegar o Tracing das ferramentas que a gente tem esse Tracing basicamente é toda é toda vez que eu faço uma comunicação de uma ponta a outra tanto por HTTP ou como comunicação interna ele vai criando esses 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 tracings e registrando por isso que eu consigo saber a estrutura meio que de grafos do A foi para o B do B foi para o C do C foi para o D e etc não apenas de endpoints mas também internamente então basicamente o que eu vou ter aqui Tracing deixa eu fazer aqui dessa maneira porque ele vai ele vai inclusive ajudar aqui para a gente certo que é criar as informações do recurso que eu estou utilizando certo que é o set resource builder então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é eu estou criando o resource builder adicionando o nome de serviço e a versão por isso que eu passo lá a minha os meus dados quando eu invoco o log não sei se eu cheguei a mostrar mas quando eu invoco o log aqui eu passo a configuração o app name e o app version que nada mais é do que eu obtenho as informações que estão no assembly basicamente isso podia ser chumbado podia ser do jeito que você que você preferir aí certo deixa eu só dar um enter aqui para ficar mais mais fácil de visualizar e beleza inclusive a gente pode até fazer assim agora bom a métrica depois eu coloco então o tracing o que a gente pode colocar aqui adiciona a instrumentação do aspnet tem o tracing ponto adiciona ele até sugeriu a instrumentação do http client certo agora o tracing adiciona a instrumentação do sql que mais que eu coloquei aqui tracing add aqui na verdade o add não otl tlp exporter quer dizer exporta esses dados certo para alguma ferramenta conectar né e consumir que basicamente vai ser o yegra que vai fazer isso e eu posso ter o tracing falando um add console exporter para a gente ver os dados também no console esse daqui geralmente pessoal eu faço com um if debug ok porque ele vai ficar entupindo de informações o nosso console e vai ficar muito ruim para a gente identificar alguma coisa então basicamente o que a gente fez foi isso então toda a instrumentação do sql do aspnet core dados de request do castrel de coisas internas do aspnet vão ser publicados via OLTP né eu falo OLTP é difícil OTLP OpenTelab vão ser publicados todas as informações de http client certo toda vez que houver alguma requisição via http client você vai também ter esses dados essas informações de tracing sendo exportadas e todas as informações que utilizar o sql client também vão ser exportadas e aí eu quero também se for debug fazer isso aqui ok exportar para o console as métricas elas tem basicamente a mesma estrutura métricas colocar aqui vou copiar e colar aqui também certo e vou colocar as métricas desse jeito aqui também o que ele está falando opa importei aqui para a gente então quais métricas a gente vai colocar esse aqui vai ter que exportar também deixa eu já fazer essa gambiarra aqui para nós deixa eu só ver se isso é assim mesmo esse nome porque se não você muda para é isso mesmo muda para modo release e aqui é debug e coleta maiúscula beleza isso aqui só vai funcionar em debug e aqui quais métricas que eu quero coletar basicamente as métricas dessas desses pilares aqui de cima né que eu vou colocar a parte de metrics ponto runtime instrumentation beleza que é do runtime do .NET depois eu tenho também o metrics dois pontos vamos ver se ele cita aqui htm htp sql o sql isso aqui acho que ele não tem dessas métricas aqui metrics ponto aspnet instrumentation e que mais aqui acho que é só isso mesmo que eu coloquei runtime aspnet http client e é isso ok o sql client não tem métricas ainda aqui pra gente utilizar com isso que coisa fantástica que vai acontecer agora eu não preciso fazer mais nada certo por quê porque já tá padronizado a gente tá usando as portas default da própria do próprio open telemetry e apenas ao rodar a minha aplicação aqui o back end e o nosso front end você vai ver aqui que nosso debug deixa eu já fechar isso aqui eu não quero ver ele vai subir aqui o front end também eu também não quero ver nosso debug vai estar com uma cacetada de informações tá vendo service name telemetry sdk open telemetry vai gerando uma porrada de dados isso aqui que está estruturado bonitinho o serilog está gerando mas aqui está falando um monte de informações métrica o nome da métrica aqui timer count the number of timer instances that are current active então dados assim que são valiosíssimos para a gente poder por exemplo utilizar no nosso dia a dia aí né então vou pegar aqui no back end e fazer um trace opa já temos informações aqui ó vamos pegar aqui e começar a fazer navegações né ele está pegando aqui vou ver todos os posts vou ver aqui por categoria quando a gente vier aqui no jäger eu estou pegando só o serviço back end tá e fizer aqui mais mais dados olha que coisa interessante ele sabe que tem uma comunicação entre o back end e o front end né o back end está retornando dados para o front end e quando eu abro aqui eu tenho toda a estrutura certo daqueles traces que a gente viu né então se eu pego aqui e entro eu consigo ver os dados do hotel open telemetry certo eu tenho algumas informações aqui bonitinhas algumas tags por exemplo o nome que é o myblog aqui o mysql mssql o sistema que é o de sql que está rodando é lógico que eu não tenho aqui outras informações além porque isso aqui não é um log propriamente dito se eu quiser ver os meus logs bonitinho eu entro aqui deixa eu pegar aqui dentro do meu elástico search aqui né do meu kibana bonitão e eu tenho todas as informações se eu quiser ver aqui ok e aqui eu tenho mais dados certo então a gente pode ver uma pá de informação aqui vamos voltar aqui eu quero pegar do front-end também e fazer um trace então o front-end está aqui está pegando dados get list back-end mesmo esquema aqui get list né vamos pegar esse aqui set expense que ele tem coisas pra caramba aqui mesmo esquema aqui nós temos alguns dados algumas tags e eu sei principalmente quando a gente quanto tempo levou cada uma das operações isso é fundamental e o que é mais fundamental aqui também quando a gente entra aqui deixa eu pegar aqui esse dado a gente tem o trace id que é um número gerado na origem da requisição e que é compartilhado por todas as os meus agentes todos os meus sistemas que fazem parte desse universo então imagina eu tenho um app que conecta no back-end no API que bate numa outra API que bate numa outra API que vai no banco de dados ok o que eu gostaria de saber cada um é um sistema distinto concorda cada um é um sistema completamente distinto mas eu quero traçar uma linha digamos assim de ponta a ponta pra saber o que aconteceu então eu consigo ter aí nesse caso o que a gente chama de trace distribuído esse id esse código é o nosso famoso trace deixa eu pegar aqui um valor de trace só não estou conseguindo pegar aqui esse esse trace onde é que está esse valor aqui peraí vamos achar aqui um trace beleza aqui bom assim a forma mais fácil de achar o trace id é pegando por aqui por cima mas eu achei que ele também viesse numa numa informação aqui detalhada deve ter algum lugar tá pessoal que deve estar vacilando aí né a gente consegue por exemplo pesquisar o trace id isso é uma coisa interessante se eu pegar aqui eu consigo ver nesse caso do front-end aqui ele está pegando só da página mas vamos por exemplo pegar aqui um que tenha mais de uma request pegar aqui no máximo 5 minutos 30 minutos e eu pegar o front-end caramba vou pegar no back-end aqui provavelmente ele vai ter mais aqui por exemplo se eu pesquisar esse trace id ele vai lógico ele vai cair aqui ele vai conseguir ele vai conseguir te atraser para nós a grande questão é a partir do momento que a gente descobre qual é um problema e a gente tem esse trace id ou spam id que são identificadores que são compartilhados request id etc a gente consegue jogar esse dado dentro dessa ferramenta aqui e verificar o que aconteceu certo e ter totalmente essas informações aqui também para a gente isso é que é um negócio legal então basicamente eu sei aqui que esse processo aqui que é um processo que foi aqui no MySQL sistema o sistema que retornou para mim esse dado foi o MySQL porque a gente está logando aquelas métricas lembra que a gente colocou aqui no trace para ele colocar aqui também o SQL então ele vai cuspir essa informação e esse processo aqui que provavelmente muito provavelmente foi o processo de fazer consulta no banco de dados demorou 50 milissegundos mas enfim outra coisa interessante aqui olha que coisa legal a gente tem um mapa de arquitetura então se todas as minhas aplicações se conectarem no Jaeger eu consigo ter é lógico que aqui só tem o front-end que consome o back-end mas se tiver o front-end que consome um back-end que consome um outro back-end que consome um banco de dados que depois vai em outro back-end etc, etc, etc ou se eu tenho cinco front-ends distintos conectando no meu back-end eu vou ter esse tipo de visualização isso aqui salva a pele de quem precisa fazer um troubleshoot uma análise e identificar problemas isso aqui é fantástico é fantástico fantástico eu vou deixar como sendo aqui uma uma fonte de estudos bem legal onde o o Renato Groff a gente fez uma live há pouco tempo que eu vou deixar aí também registrado onde você tem onde a gente fala de observabilidade né e aqui ele utiliza a parte do grafana com o lock certo ele utiliza o open telemetro o Jaeger grafana e o lock para fazer essa conexão é bem simples é bem simples funciona super bem o legal de você utilizar o grafana também que ele é uma ferramenta fantástica certo e o próprio time do AspNet AspNet Core ele tem dashboards grafana ele já disponibiliza para a gente eles disponibilizaram para a gente dashboards pré-prontos para analisar a aplicação então você consegue pegar aqui a aplicação de exemplo que eles deixam aqui tudo configurado para você conseguir conectar e aqui você consegue baixar essas informações aqui e colocar dentro do seu grafana esses dashboards ele depende do Prometheus aqui que é a base de dados que o grafana vai se conectar mas tipo é o mesmo conceito por detrás dos panos beleza então isso aqui é fantástico é muito legal muito legal mesmo a instalação é simples você copia você dá um copy id e cola lá dentro do grafana na hora que você está importando o dashboard e tudo na teoria vai funcionar como deveria funcionar e você vai ter uns dashboards bonitões turma é isso eu quis trazer apenas a forma de você conectar as pontas se você utiliza por exemplo ferramentas como o Kubernetes da vida ou a Nuvem o Cloud Provider provavelmente você faz essa configuração de forma distinta diferente por que? porque ali você pode ter um sidecar que já conecta na sua aplicação já gera etc provavelmente você nem precisa passar o URL desses serviços porque alguma coisa por debaixo dos panos faz isso mas no final o que você vai ter são dashboards de informações para você fazer pesquisa beleza? eu espero que você tenha curtido o código vai estar disponível para vocês no GitHub inclusive a parte do Docker Compose e brinquem teste isso tente levar para a sua empresa esse tipo de coisa porque no final vai ajudar muito beleza? a gente tem uma live de duas horas e meia também que a gente fala só sobre observabilidade que eu acho que vai ser bastante útil vou colocar alguns links do Renato Groff que ele fala muito sobre isso também tem muita informação então é divirtas pessoal porque isso aqui é legal para o canal fazer os dashboards é maneiríssimo beleza? valeu e até a próxima e até a próxima Vamos lá.